Acus Paco Olá pequenos adivinhadores dos nossos pontos fracos Bem-vindos ao espaço do Alberto Onde a magia é aposta a descoberto Hoje eu vou mostrar como o poder da mente pode ser poderoso Principalmente se adivinhar as cartas Para este truque vamos precisar de um baralho de cartas Um lápis e um pedaço de papel Pois é, agora estamos prontos Muito bem, primeiro eu vou escrever a minha previsão neste papel Aham, queriam ver mas não vão ver Mas já vão perceber para aquilo De seguida vou fazer três montinhos com estas cartas Um, e dois, e três Agora preciso de ajuda, por isso chamo o meu assistente de som Por favor Olá viva, como está? Temos aqui uma ajuda Portanto, vai escolher dois montinhos Muito bem Deste montinho fazemos mais três Um, dois, e três Este não conta, este não conta Este não conta Muito bem Muito bem Certíssimo Deste montinho fazemos dois Passe favor Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E agora sobram duas cartas E o nosso assistente vai escolher uma É esta que deseja, não é? Muito bem Está aqui a carta escolhida Que é, vamos revelar que é Um cinco de copas, não é? Veja agora este espetáculo Veja Na minha previsão Eu escrevi Um cinco de copas É verdade É muito, muito espetacular Mas também muito simples E eu vou passar a explicar O que é preciso fazer É apenas saber a primeira carta do baralho Que foi a que escrevemos antes no papel E depois fazer sempre com que o montinho escolhido fique na mesa Ou seja, se for escolher o montinho que tem a nossa carta Pomos o outro de parte Se for ao contrário O outro é igualmente posto de parte Ou seja, a nossa carta vai sempre ficar até ao fim Ai, impressionante, não é? Mas mesmo com este poder todo Eu não consegui adivinhar Que ia receber uma carta das finanças Cheia de impostos para pagar Ai, enfim E olhem que essa não era uma carta difícil de adivinhar Enfim Vou agora ter que fazer uma magia qualquer Para conseguir pagar Com licença E olhem que está